Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, galera, e o seguinte, depois de aí, alguns dias aí que finalizamos aí a Dragoniza de Gelo, galera, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, e o seguinte, eu loguei aqui, faz dias que eu não entrava em Portal Knights, eu me deparei com as novidades do patch 1.6.3, confesso pra vocês que nem sabia que teve esse update aí, eu tô uns dias sem jogar aí, muito ocupado, mas então a gente vê aqui, feliz dia das bruxas, presente gratuito, XP em dobro, bom, a gente já não tá upando nada, né? Mas vamos ver se mudou alguma coisa, essa atualização, eu não vi nada a respeito lá, com o que que a gente vai jogar, deixa eu dar uma olhada, galera, acho que vamos jogar mesmo com a nossa arquivinha, né? Com a nossa Maruzita, vamos mexer, a gente tem alguma coisa de novo, eu teria que Portal Assustador, opa, dia das bruxas, sabe que é igual o outro, galera? Vamos dar uma olhada, vamos lá? Eu ia trazer um vídeo, galera, só avisando vocês aí que eu vou começar as citativas no boss da luz lá, que eu não me recordo o nome direito, guardião da luz, alguma coisa assim, eu sei que ele é um dos mais difíceis, mas eu vou iniciar as citativas nele, beleza, galera? A gente tá fechando todos esses bosses no modo difícil, opa, vamos ver aqui o que a gente tem aqui, nada a usar, a gente tá aqui com o nosso arco de, que a gente pegou lá na dragonesa, vamos ver aqui, ruínas cristalinas, bom também, hein, galera, muito top, os mortos vivos criaram um portal que terras existem além dele, sabe lá de tudo, né? Vamos lá então, galera, vamos ver se ele é bom, muito bom, hein, vamos testar, vamos pegar isso daqui, depois a gente vende, galera, vai, 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 louco, bate, estamos muito fortes, hein, galera, eu acho que o boss da luz lá, não vai dar pra ele não, hein, não vamos, né, subestimá-lo, ocupar, putz, sério mesmo, é verde, vai zoar, né, só porque não trouxe nenhum verde, vamos lá então pra nossa casa, galera, eu não quero pegar uma pedra não, tá, mas se for igual o evento passado, a gente vai pegar uma pedra não, né, galera, essa é a hora, deixa eu ver algum pra gente não correr aí, troquei os botões aqui pra gente montar, da dragonesa, galera, deixa eu ver se eu consigo vender aqui, deixa eu ver se eu consigo vender essas coisas aradas aqui que a gente não usa, vamos vender rapidamente, aqui, né, melo, isso aqui não, tipo, o que a gente pode vender aqui, é, isso aqui, painel de piano, bah, não sei, mano, vou deixar aqui por enquanto, isso aqui também eu posso usar, esses ingredientes que eu vou vender, a gente usa mais, consumido enorme, uma dívida fantástica, eu vou vender também, fazer um dinheirinho porque, né, a gente gastou bastante aí, gastei muito, galera, pra comprar esses, esses, esses foguetes aqui, tem um jeito que eu arranjei aí pra ela tá matando a dragonesa mais fácil, porque aquele, aquele dano, aquele dano que ela, que ela usa aqui, gelo lá, nossa, galera, é destruidor, cadê os meus verdes, eu não acredito que eu vendi todos, eu não disse que eu fui louco a esse ponto, cadê os meus portais verdes, galera, tinha certeza que eu tinha, agora, se eu vendi nasco, vou ter que farmar mais, né, se eu play aqui, então, tem 16 aqui, o amarelo, cadê os verdes, 30 do azul, 20, tá aqui, caramba, galera, será que eu vendi os verdes? 10 do chão, dasco-se, azul, roxo, vermelho, tem 121, justo do que eu tenho, 76, né, deixa eu ver aqui, vamos construí-la aqui, então, que eu falo, galera, nunca vendam, mano, Ah, eu tenho três só, galera A gente vai precisar de mais Eu vou fazer isso, gente, galera Eu vou dar um corte no vídeo pra não ficar grande E eu volto assim que eu farmar, tá? Beleza? Me aguardem aí, meus brothers Fala, galera Tô de volta aí, beleza? Peguei aí os seis Cristais que faltavam Agora vamos adentrar Ao nosso evento E pra ajudar, né? Eu vendi justo os verdes, né, galera? Eu vendi um monte, mano Mas tá bom, né? Já que a gente conseguiu aí Vamos tá colocando Você vai me incomodar, mano É, né, eu mesmo Ah, eu acho que tá me avisando, então Já virou o borse aí Opa, faltou um É, garoto Bora lá, meus brothers Teleportante para a terra do vazio Vamos ver qual é Esse evento de Halloween É, mesma coisa, galera Eu acho, hein Vamos ver Tem as tumbas Ah, os caras aí, ó É, mesma coisa, hein Pra coletar os doces, ó Ali tá azedo Poderia ser Melhor, né, galera Poderia fazer algo diferente, né? Pra trazer, né? Cara, tem que ter confiança Poderia fazer algo diferente, ó Essa abóbora, ó Se elegar, a gente poderia pegar elas, né? Pra colocar Tem um andado aqui Vamos ver aqui Opa Opa Calabouçozinho pra gente entrar Um baú Opa Bom O chapéu do atirador de 2012 Ó, galera Esses eventos são ótimos pra você que tá farmando aí, tá vendo? 7% de chance crítico, galera Vamos ver qual que a gente tá usando Fazendo ataque de múltiplo Mas olha, galera Um chapéu de crítico, cara Entendeu? Eu antigamente usava aquela abóbora de crítico, cara Show de bola Arqueiro, mano Né? Eu acho legal Eu priorizava aí Crítico com O outro arqueiro que eu tinha Mas, é Depois que eu testei essa habilidade aqui, galera De De dano múltiplo Ataques múltiplos, cara Eu confesso pra vocês Que é muito top Ataque múltiplo É muito bom Eu não troco Agora por nada, sabe? Só que sim Vai de gosto, né? O ataque crítico também é muito bom Tá? Muito bom mesmo E sem medo Que é Top Eu tô muito por assim Se você tem É... Ataque múltiplo, cara Nossa, ele dá muito dano Vamos fazer essa Tumba De repente pegar aqui Ataque múltiplo Morre aí Direto no baú Sordudos Nossa, um monte Deixa eu ir, galera Totem das sombras, cara Show de bola, hein? Totem das sombras Pra gente A gente vai enfrentar lá O... O boss de... Eu pensei que O boss lá Da luz, né? É muito top Cadê? Vamos achar aqui Cadê? Caiu? Eu não tô enxergando Tô mesmo Cadê, galera? Será que eu peguei? Tô enxergando, mano Oxi Será? Aqui não Acho que até... Aqui, ó Totem das sombras Ah, não Mas Totem das sombras É mago Tinha que ser os... Tinha que ser, galera O scroll, né? Isso Tá achando que é louco Tá fazendo de louco, é? Aí, aí Morre Faz pra outra Aí, aí Deixa eu ver nada Peguei tudo O que que veio? Ó, amaduras Amaduras Batidas E fora da lei Caramba, velho Os caras sempre Pode dar dano Tipo, pode dar dano Porque eu recupero Mas não lembro se é assim Não lembro se é cheio Dos baús Vamos pegar esse aqui Que eu quero vender, galera Jogar esse ovo fora Boa Bom pra vender, hein? Show de bola Já veio aqui Já veio daqui Acho que tem mais porta aqui Ou não? Acabou já? Ah, não tem mais uma Legal Acho que eles deram uma mudada Eu não esqueci Isso aí de baú Tô quer achar aquele vetador Pra ver se é o mesmo Nada Ossos O chilo já está cheia Passagem secreta? Olha Super secreta Tem mais um monte de trem Que eu jogo O que eu jogo Não sei Meu Deus E agora Vou jogar o C Tocha Se é a venda Que eu joguei Pra pegar Tocha Alguma coisa Do chão ali Olha o capuz Sai tocha Boa, galera Capuz para o galê Putz Lógico Já tem, né? Mas pra quem não tem Nossa, galera Upgrade monstro Vale muito a pena Nossa Que que é isso Tô querendo, né? Safadinho Um baú Ah, nossa Nossa O que que veio ali, véi? Mais uma porrada de coisa O que que eu jogo Afora? Vamos O que mais O que que eu posso jogar Afora? Você também invada Opa, olha Cara, dá pra você Farmar um set inteira Aqui, galera Sempre isso Cadê você? Você vai lá Ciclo, né? Vocado aí Sapo, peca Vai nas duas portas Baú Escondido, né? Escondido, né? Só uma coisa Toda a gente Afora Foi ali, galera Daqui pra cá Opa Se puder Vamos vender Vamos fazer dinheiro Mais um set Quarta da lei Temos dois agora Ah, se pudesse vender Online, hein, galera Quer dizer Não sei não Você não pode, hein? Então eu tô meio defasado Tá um pouco grandinho, hein, galera Muito demais Espero que vocês vejam Até o final Não se esqueçam O que eu vou jogar online O que eu vou jogar O final Meu Deus do céu Já não tenho mais o que jogar fora Madeira Eu tenho muito Eu não quero jogar Isso aqui não Vamos ver Essa capa de ossos Caraca, moleque Cobra Vai você pro ticho Valeu Só aí tem pra gente vender, hein, galera Meu Deus Agora já deu, hein Realizou o calabouço Bolso Agora ver se a gente acha A saída aqui Pra cá Não, não é pra cá Vai ser pra cá Saída É A gente também A gente andou Um monte Isso, galera Show de bola Gostei dessa Gostei dessa dungeonzinha Dessa mini dungeonzinha E agora Vamos ver se a gente acha O vendedor Queria mais coisa Pra explorar, né Vamos ver Qual coisa Eu faço uns cortes No vídeo Mais uma casa Ali Essas tumbas Sempre tem coisa Também, galera Vamos dar uma olhada Olha Galera Galera Venham Olha Tem mais uma calça Venham Com as bags Vazias Porque senão Vocês irão sofrer Porque tem 7 Isso 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 é porque Esse aqui dá mais dinheiro, né Então vamos Combinar, né Opa Combinar O 7 dá mais dinheiro Será que é lindo? Não vai ser É aqui embaixo, né É aqui embaixo mesmo Aqui vai ter o vendedorzinho Eu acho Se eu não me engano E acho que é Prática Olha Altos caminhos Aí, ó Não mudou nada Nada, nada Vamos ver O Sr. Jason Eu já vou vender Tudo aqui, galera Já vou fazer Aqui, ó Já tem tudo Essa parada Vamos vender Esse tem espaço Não Que eu estou usando Essa capa eu vou deixar Porque eu não sei se Olha, ó Verdoso Nossa, galera Muita coisa, hein Verdoso também Mais um cardalê, ó Ó o dinheiro Dinheiro só que sobe Eu começo Eu comecei Ah, ó Nossa, acho que já tem Esse aqui todo Eu acho Já tem Preceita de caramelo Perfurante Ah, esse eu não tenho Ah, esse eu não tenho Ah, esse é do Rogue, galera Esse eu vou comprar Beleza, ó Dois pra Rogue aqui Então já é um negocinho diferenciado Opa, e aí Beleza Beleza, beleza, irmão O machado eu tenho Essa máscara eu tenho Ah, tá Esse eu também já tenho Eu não fiz quem quiser, galera, ó É o Esculhe aqui, tá Vende setzinho de Esqueleto Eu tenho lá com outro mago Outro Vendo aqui, ó Caramelo Vamos usar aqui Na verdade eu tira que está coladinho Mas com a coisa Vem coladinho depois aqui Pega Esse baú Olha, velho Mais um Carpuz Habilidoso É, isso aí, cara Muito massa Galera, é o seguinte, tá Eu vou ficar no vídeo por aqui Eu fiz o vídeozinho mesmo Só pra não ficar sem Acabei me dando Acabei me deparando aí Com o Com o eventinho De Halloween Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se não são inscritos Se inscrevam no canal aí Compartilhem também E é isso aí E aguarde mais vídeos Do Portal Knights aí Em breve A gente vai estar fazendo o try No boss da luz, hein Vamos detonar Vamos solar ele Igual solamos A Dragonese de Gelo Beleza Aquele abraço, galera A gente se vê nos próximos vídeos Valeu Falou, garotada